Baixe conteúdos personalizados no meu blog e se inscreva no meu segundo canal. Links na descrição. Salve, salve galera! Este é o canal SimVício e hoje estou aqui na minha humilde residência. Galera que já é velha no canal e já conhece. E olha quem está comigo aqui hoje, galera. A Mel e o Max. Detalhe que o Max, eu acho que eu estou vestido igual. Só faltou o tênis igual, vai ficar igualzinho o Max. Bom galera, e o que eles estão fazendo aqui? Eles vieram passar um tempo comigo aqui, galera. Na minha casa. Como eu já disse, a Mel e o Max são meus filhos adotivos. Eu já falei isso em outros vídeos. E os inscritos aí me perguntaram, então cadê a mãe deles? Eles têm mãe, galera. A Mel e o Max têm mãe, né? Eles não nasceram de chocadeira. Mas então, se eles têm mãe, porque como é que você adotou? Eu não tirei eles de orfanato e também não tirei eles da mãe deles, galera. Eu meio que apadrinhei eles, sabe? Vocês entendem como é que é esse negócio de apadrinhamento? Como eu sou bem de vida aqui, né? Tenho milhões na conta, sou muito rico. Eu resolvi apadrinhar os dois. E ajudar eles a desenvolver, né? Crescer até eles crescerem. Mas, a maioria das vezes, eles moram com a mãe deles. Que ainda vou dizer quem é ainda futuramente e eu revelo quem que é a mãe deles. É bom deixar esse mistério assim, né? Que aí ninguém fica me julgando. Então, essa que é a explicação, galera, de como que eu adotei a Mel e o Max, viu? Eu apadrinhei eles e eles vão ganhar passar uns dias aqui na minha casa. Bom, galera, e por que que eu tô aqui? Eu tenho que fazer, galera, um quartinho pra eles aqui na minha casa. A minha casa já tem... Eu fico chamando de casa porque eu acho que... Muita gente acha que é uma mansão, mas é só uma casinha pequena. Ó, esse aqui é meu quarto, né? Vocês já conhecem. Tem até um pequeno closet aqui. Banheiro, ó. Meu banheirinho. E eu acho que eu vou transformar o quarto de hóspedes, galera, que é este aqui, ó. Este aqui é o quarto de hóspedes. Eu vou fazer aqui o quarto da Mel e do Max. Tem até uma varanda aqui pra eles, ó. Eu posso tá pondo uma casinha de boneca pra Mel brincar. Então, eu vou começar a fazer aqui, galera, o quartinho da Mel e do Max. Deixa eu... Vamos aqui entrar no modo construção. Seria bom já pegar um quarto inteiro. Esse guarda-roupa... Deixa eu ver o que tem de guarda-roupa pra criança. Vamos aqui na... Vamos logo direto lá na parte infantil, né? Que aí fica mais fácil. Que aí fica mais fácil. Prontinho, galera. Terminei aqui a reforma do quartinho. Galera, como é que ficou, galera? Vou mostrar pra vocês. Vocês comentem aí o que vocês acharam, ó. Esse aqui é o cantinho. Duas poltroninhas aqui. Esse somzinho aqui, galera, eu coloquei pra eles ganharem habilidade de movimento, né? Eles podem dançar. Aí eles ganham habilidade de movimento. Aqui é a caminha do Max e da Mel. Tem esse cantinho aqui, ó. Vou dar um giro. Aqui tem essa outra decoração que eu... Ó, a câmera não me ajuda. Eu não quero baixar as paredes, senão não dá pra vocês verem. Bom, galera. E por que que a parede... É... A parede eu coloquei azul e o chão rosa. Claro que é pra agradar os dois, né, galera? A parede azul pra agradar o Max e o chão rosa pra agradar a Mel. Bom, vamos trazer eles pra cá e ver se eles vão gostar aqui da decoração, né? Beleza, galera. Prontinho. Os dois estão aqui, ó. O da Play... Ó, a Melzinha já tá indo pro quartinho ali, ó. Vamos ver se o Max vai também, né? Agora eu posso abaixar aqui, né? Mas vocês sempre tão reclamando aí que eu jogo com as paredes levantadas. Ah, deixa eu mostrar a parte de fora aqui, galera. Ó, eu coloquei uma casinha de bonecas aqui, ó. E desse lado é esse banquinho colorido aqui que eu nem sei de qual pacote que é. Ó, o Max tá lá fora ainda. Deixa eu chamar ele pra cá. Opa, meu sim veio aqui buscar ele. Pra que será? Não, agora eu fui brincar. Comentei aí, galera, o que vocês acharam aí da decoração do nosso quarto. E eu não sei... Eu sou péssimo em decoração, galera. Principalmente quarto infantil. Eu não tenho muito conteúdo personalizado pra bebês, assim, pra decoração. Eu tenho, sim, roupa, cabelo, mas decoração eu tenho pouquíssimo. Ó, os dois tão conversando. Eu acho que a Mel quer alguma coisa. Vamos ver o que que ele tá ali. Ah, acho que vai levar no troninho, será? Olha que fofinho. Ele foi levar a Mel pro troninho, ó. Beleza, a Mel é bom que ela vai aprendendo. Ela adquiriu a habilidade de pensamento. O Max tá aqui brincando. Tem que ficar de olho na necessidade deles. Enquanto isso, galera, deixa eu falar com vocês que essa série Mel e Max... É... É igual o desafio dos sete bebês. Eu vou cuidar da Mel e do Max até eles adquirirem todas as habilidades e crescerem. Movimento, pensamento, lógica... Essas coisas aí, esses... Essas habilidades que eles têm, né? Deixa eu ver aqui qual que é a do Max, ó. Ele é independente. Onde que olha? É aqui, ó. Imaginação dele tá um. Até agora ele só tem imaginação e movimento ainda tá começando. Mas no decorrer desses episódios da Mel e do Max, eu vou fazer eles desenvolverem. Ah, eu podia brincar com eles aqui na casinha, né? Deixa eu ver se a Mel vai querer aprender formas lá. Se ela quiser aprender formas, ele vai pegar ela e vai levar lá e vai ensinar aquelas formas geométricas. Vamos ver como é que é esse processo de ensinar. É, eu acho que ele tá ensinando ela, eu não sei. Deixa eu ver se tem outra opção aqui com ela. Ensinar forma... Ensinar empilhar. Eu vou com um de cada vez, galera. Porque é o seguinte, se eu tentar ensinar os dois no mesmo tempo, o jogo fica mais bugado que nunca. Então, deixa... Enquanto o Max tá ali aprendendo alguma coisa lá na casinha de boneca, vamos continuar aqui ensinando a Melzinha a desenvolver a imaginação. Que é isso que essa atividade faz. O Max também tá ganhando alguma criatividade aqui, né? Porque ele tá mexendo aqui, ó. Deixa eu ver o que ele tá ganhando. Ó, o tanto de habilidade que o Max já desbloqueou, ó. Troninho, pensamento, movimento. Ixi, ele ficou furioso. Deixa eu descobrir por quê. Será que é necessidade? Não, tá tudo completo. Deixa eu ver. Tá dando xilique nervoso. Deixa eu dar atenção pra ele. Porque, deixa eu ver. É... Irado com bonecas. Não, não, não. Chega de bonecas, senão eu vou gritar. Ele tá bravo porque tá brincando de boneca, galera. É... Mas eu não mandei ele brincar de boneca. Ele foi por 15, velho. Mas já vai passar ali, ó. Tá marcando ali 9 segundos pra passar essa raiva. Que legal. Eu tô querendo dizer que os meninos não brincam de bonecas. E quando brincam, ficam bravos. Deixa eu salvar aqui. É o seguinte, galera. Esse aqui foi uma... Uma prévia aí... Da série aí Mel e Max. Que é contando aí a vida deles, né? Desenvolvendo eles. Se vocês querem, galera, que eu faça, que eu continue essa série aqui, ó. Que é uma série de gameplay, né? Como vocês estão vendo. É uma série muito fácil de fazer. Porque eu só tenho que gravar eu jogando. Então, basicamente, é poucas edições que tem que fazer. Então, é muito fácil fazer esse tipo de série. Muito tranquilo. Então, se vocês querem que eu dê continuidade a esta série. Comentem aí. Vai depender do feedback de vocês, ok? Porque eu não posso ficar... Perdendo meu tempo gravando as coisas que vocês não querem, entendeu? Que vocês não vão assistir. Por mais que seja interessante pra mim. Porque pra mim é ótimo. É fácil gravar esse tipo de série. Eu gosto também. É legal brincar com as crianças aqui e tal. Mas se vocês não forem assistir, não compensa eu fazer. Beleza? Então, comentem aí se vocês querem que eu continue com essa série Mel e Max. Contando aí a vida deles aí. Eles crescendo. Vou passear com eles pela cidade e tal. Ok? Então, eu aguardo o retorno de vocês aí. Então, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Confira aí na descrição o link para todas as minhas redes sociais. Me sigam lá, ok? Então, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí